Música A gente tem que derramar louvores a Deus a todo momento A todo momento que Deus tocar em nossas vidas Temos que deixar Jesus agir, Jesus tocar em nossos corações Porque Jesus está ali Jesus está onde você clama a Deus de todo o coração Jesus está pronto Mesmo você sendo errado, Jesus brilha o sol para você Deus permite o sol brilhar para você Então não seja egoísta Quem é você e quem é eu Para ignorar alguém Jesus disse, aquele que não nascer de novo não verá o reino do céu O mundo está indo para a perdição e eu não quero ser esse mundo Deus está falando, Deus está pregando Deus quer que os seus filhos se rendam do seu pecado Mas o povo insiste em viver no pecado E normalizar o pecado E saber que o pecado é pecado Mas todo mundo quer que o pecado não seja pecado Jesus está aí Falando para você Que ele brilha o sol para você Veja o tamanho desse sol Ele está ali Você sendo pecador Você não sendo pecador Jesus está brilhando só para você Então quem somos nós para não darmos uma segunda chance Quem somos nós para não estender a mão para o próximo Porque Jesus, ele foi isso na terra Jesus mostrou Jesus se revelou o dom do amor O dom da compaixão ao próximo A palavra de Deus está sendo pregada Mas o povo não quer ouvir Esse é o mais triste Deus saber Deus está triste também Saber que o povo está gostando do pecado Mesmo Jesus usando os teus filhos A palavra dele está aí Mostrando para nós o que é o pecado O que é o amor O que é a compaixão ao próximo E o povo não quer ouvir Deus é grandioso Veja essa tarde linda que Jesus preparou para todos nós Deus sabe da minha condição Deus sabe da sua condição Ninguém de nós somos perfeitos Mas como Deus enviou o seu filho aqui na terra E em carne Jesus preparou Jesus pisou nessa terra Ele venceu o pecado Ele quer que você vença o pecado Ele quer que nós Olha que maravilha que é Deus Esse poder imenso Jesus venceu o pecado Deus está falando Você pode vencer o pecado Deus não quer que nós ficamos nessa vida mesquinha Nessa vida medíocre Nessa vida que estamos aí sujeito ao pecado E estamos achando que isso é normal Jesus não quer isso para a nossa vida Ele está falando Essa não é a sua vida Renda-me aos meus pés Dê glória a mim Dê graças a mim Porque eu estou aí Filho não fique nessa terra Filho não fique na situação que você está Porque do jeito que você está Você não verá a minha glória É Jesus que disse na palavra dele Então não se engana Não se engana Jesus foi bem claro Jesus não é homem para que mintem Nem homem para que se arrependa Nem que se volte atrás A palavra dele foi dita E foi escrita Você tira as suas conclusões Busque a Jesus Clame a ele que ele vai te mostrar Mas Jesus disse Aquele que não nascer de novo Não verá a minha glória Aquele que não nascer de novo Não verá a minha glória Aquele que não for salvo É porque ele não é batizado Aquele que for batizado Pode ver a glória de Deus Mas tem que permanecer firme Nos passos de Deus Temos que render aos passos de Deus E largar a abominação deste mundo Imagina esse mundo de maravilhas E coisas boas Imagina estar na glória com Deus Imagina permanecer na glória de Deus Ninguém de nós somos perfeitos Porque Jesus disse na sua palavra Ele olhou do céu para a terra E não viu ninguém perfeito Deus não viu ninguém correto Mas a palavra de Deus está aí O pecado é sim O nosso A nossa maior dificuldade Em servir a Deus Mas a palavra de Deus está dizendo Todos os dias Que a gente tem que ser maior do que o pecado E resistir ao pecado Resistir ao diabo E ele fugirá de vós É difícil Mas temos que acatar a Deus Temos que ficar firme com Deus Que eu sei que Deus tem o dia melhor para nós Ehm Temos que ficar價ou Para nós Queremos que beneficia